A pedidos de muitos fãs do GD, essa dose pro GD tem que ter essa canção Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá, me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudessem ver, que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 lê E na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabarrar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração Não chora Lê, 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 lê... Lê, lê, lê... Lê, lê, ele... Você sai A partir de agora, vem comigo Já tô aqui, viu? Sim, vem Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Nesse medo que Machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue Se entender Porque não me telefona De notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma invasão Um nó dentro de mim Coração Dividem em dois A sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim É o quê? É a sua indiferença Que me mata É a invasão do amor Dentro de mim Coração Coração Dividem em dois A sua falta Uma parte é o começo E a outra é o fim Ele fala nas teclas A outra é o fim A outra é o fim Bora, Maurício, bebê Não preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira Amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Som que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Não preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é ter alguém O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Som que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Canta comigo Canta comigo Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia E amar é viver E amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia E amar é viver É viver É viver Vamos lá, vamos lá Vamos embora, vamos lá Gente, isso aqui é o Gleis Gaveiro Ele não bebe aí, isso aqui é chá, tá? Ele nem triscou, que é tem medo Oh, música Às vezes muitas pessoas têm Uma indecisão na vida Isso é sério É uma música que fala muito com muita gente Olha aí Quando você diz que me quer E o coração chorar de duvidar Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Já se entregou por inteiro O único momento de amor Que no meu pensamento fico Será que no momento tente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto E quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Não ficou Quem ama quer estar Sempre perto E quem faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfei de sorriso Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfei de sorriso Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Uma dose com GD É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Foi quem? Foi quem? Fui eu Te dei os sonhos e sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Quem foi? Quem foi? Foi eu Tudo isso faz doer demais Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver É sentimento Dói por dentro É solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Sem Sentimento Sentimento Dói por dentro É solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Não quer ninguém No seu lugar No seu lugar No seu lugar No meio da conversa E um caso terminando Vai falar e o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair E vai sair a arrumar As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro Tenha sorte Vem E lote um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá no carro Se banha e se perfuma E liga pra um amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas De amor E sobremesa Quem sabe quando eu comigo venho E perto do outro A vida é diferente Solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E várias histórias A chuva no telhado No vento no portão E eu aqui Nessa solidão Vejo a janela Da frio Nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra deixar seu beijo Matar a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quem sabe cada Quando você chegar Tira sua roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar E a saudade sair Vai trovejar Vai cair Vai cair Um demoral de amor Quando quebra Quando você chegar Tira sua roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair Um demoral de amor Um demoral de amor Sim, ó Uma dose com GD Marafa Vanelli Sim Para GD Canta, bebê Carícias e declarações de amor E testemunha Vou sair de novo Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia É vazia sem graça Com um dia sem som Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Mas sem você Nada tem graça Bebi, fico perdida Uma dose com GD Uma dose com GD Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Bebi, fico perdida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Não se foge, não se pode negar, amor Só entregasse esse planeta de cores Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Esse planeta de cores Uh, uh, oh, oh oh Aqui, uma dose conceder Tem que beber, que brindou, viu? Eu quero escender pra mim, viu? Urgente Gente, te amo Você está no repertório? É porque eu te amo Então vamos, não está no repertório, mas quem pede é você Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Estação das evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras Me pegaram meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Conta pra mim, vai o quê? Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Você nem estava certo Hoje a live aqui na casa do João Vitor E... Essa é pra fazer assim, ó Essa é pra arrombar com tudo, viu? Tá gravando Não só você não vê Vinde que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Você é você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra você Eu peço pra estrela Pra te convencer Enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você Sem mim Sem mim Sem mim Ah, sem mim Lindo Lindo O amor perfeito E assim E assim vai É uma canção É uma canção Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Me acostumar Já não importa Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem 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 Então vem 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 Então vem Então vem Vem Uhul Por que vocês estão Tocando essa música, hein? Como o Helmi? Rapaz, não acredito, não Meu Deus Vem pra cá Cadê a Silene, meu amigo Tô chegando Gabriel Diniz Não, 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 não 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 Não, não Não, não Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite Estou super feliz, vamos sim Vamos cantar Aqui a gente tá em casa Se você Tá gostoso demais Se você não beber A gente tem, né? Aí pode tomar uma dosezinha? Pode, fica uma Tá, você quer o quê? Quer um whisky? Quer uma vodka Tá bom demais Tá bom demais? Deixa eu pegar essa aqui pra você Pode ser aqui pra mim Que tem um papel do gelo Não corte não, viu? Papel do gelo aqui Vamos lá Vamos cantar aquela Brincar Brincar de amor Eu acho massa Se amar Ah, velho Eu posso cantar Só começar cantando um pouquinho? Por favor Vai Bola, bebele Sim Cade a silêncio Tô muito feliz Eu tô realizando um sonho De verdade Vou cantar com você Não quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei por quê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Cade a silêncio E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Ei, gente Uh, paixão Uh, paixão É bom demais Ah, senhora chora em meio Uh, 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 uh É bom demais Essas músicas Topíssimo, gente Simbora, Brasil Quero saber Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei por quê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Vamos ficar Cadê a Chimene? Uh, uh, linda demais Ronde mais KCGP É, isso aí Tamo junto Tudo junto e misturado Uma dose com o GD Vem comer Tem que respeitar demais, viu? Que música danada Hã? A minha queda do final Foi? Não corte não Que essa queda O povo gosta É porque eu emendei mais uma vez Cantei mais uma vez Não, massa demais Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Com a minha felicidade E nossos momentos são difíceis Superei 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 Você, você Minha outra metade E não vou deixar E não vou deixar você partir Nem sair de mim Sem despedir Olha o que sinto Olha o que sinto Olha o que sinto É amor, amor, amor em mim Não é o fim Não vou deixar você partir Nem sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim Metade de mim Metade de mim Com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentir É parecer Um paraíso Como Sozinho Sozinho E não vou deixar você partir Nem sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Fala, Bergui Tô apaixonado mais Oh, solte Onde se lê-me GD O GD Uma dose com GD Uma dose com GD É tudo Muito Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos Que me afazer De todos que ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Para os teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas Que me roubas Por isso Dizem que sou louca Que teu amor É minha bandeira Porque já sempre Nos meus sonhos Eu te sigo Pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele é minha Amorada E junto a ti Me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Porque você Minha própria Minha própria sorte Roda Por isso Por isso Dizem que sou louca Porque conceito Seus caprichos Porque as horas De nações São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E pra sim E pra sim É minha loucura Para sempre Estar contigo E que é melhor Viver essa loucura Em tua boca E em teus olhos Do que me levar a lua Por isso Por isso Por isso Por isso que me chamam louca Louca Louca, 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 louca Filho que me chamam Filho que me chamam louca E que prontiga Euー É minha loucura Parecendo Estar contigo Estar contigo E para sempre Estar contigo Sad girl Quando é lost com Jesus E para sempre Com GD Contigo Sim 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 TatiGel Uma dose com GD Declaração de GD Pra TatiGel Total Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim Ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não Pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir Nenhum prazer Eu tenho a esperança De que um dia ainda volto Pra você Esqueço tudo Me faz um carinho Passa a noite Minha vida e o meu mundo É o seu Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai Me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Eu tenho a esperança Eu tenho a esperança Que um dia ainda volto Pra você Esqueço tudo Me faz um carinho Minha vida e o meu mundo É você É você Tantas loucuras Eu me aceitei Mas prometa nunca vai Me esquecer Minha saudade É pra você Me esquecer Mas prometa nunca vai Me esquecer Tantica 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 Uma dose com GD Uma dose com GD Uma dose com GD Vem comigo Sim Você nem imagina Quem tá comigo hoje Tantica Mostra pra quem vem GD Vamos tentar No meu coração Só não tá você No meu pensamento E no meu viver Já invadiu A minha vida Já me dominou Nem que eu queira Não consigo esquecer Meu amor Sem você Não posso respirar É que eu te amo tanto Ver minha vida Te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amor, você Quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você Quero te ter Mas me faltou coragem Para te falar O quanto eu amo você Amo, você Quero você Eu sou teu fã, nega Se cuida Se cuida Olha o coração Coloca o coração Desde a boca Liga aí o volume Solta o som Curtindo o GD Itachiguel Ei, delícia Uma dose pro GD E no meu coração E no meu coração Só na você No meu pensamento Também na GD Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem que eu queira Não consigo te esquecer Meu amor Sem você Não posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amor, você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você Quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você Amor, você Quero você Eu não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você Quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto nós amamos o GD Essa é tarde, quem? Gota muito, menina Assim, eu amo Pra cima É porque a gente Mostra pra quem vê Eles que lutem Elas que lutem Vai! Me chama, me conta Me diz como vai Sua vida Me diz a verdade Com jeito Pra não Machucar Me engana que sente Saudade Que ainda não me esquecer Que seu amor Ainda sou eu Ainda sou eu Mãozinha em cima Conversa que eu tinha razão E você Estava errada Fala, me diz Fala, me diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Hoje, muito mais Pelo menos um instante Quero ter você Você é aqui Faça, me engana, me esconde a verdade Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajude a viver Quero ouvir Quem sabe Quando Deixa eu te amar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje, muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Uma dose com GD É GD